Olá pessoal, beleza? Chegou ontem pra mim de doação aí, um pastor alemão, cliente de trabalho, pastor alemão cinza, bem agressivo, né? Vou começar a pegar um, fazer um trabalhinho nele aí pra ver se dá uma melhorada nele, tem uma agressividade, mas dá pra perceber que tem um pouco de insegurança também. Filma ali, é importante. Ele não deixa ninguém se aproximar, ele quer pegar todo mundo. Ei! Ei! Então vamos lá, pra ver se não consegue pegar esse bichão aí. Ei! 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 Tem um pouco de segurança aí você não tem tanto de medo não, porque é nenhum... Ei! Eu vou tirar ele para fora. 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 Eu vou tirar ele para fora.